A cada som me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo sem sentido, porque minha música faria Seria muita utopia viver de poesia Num país onde pra cada três farmácia que abre, fecha uma livraria Veja bem, cada um tem seu próprio penkiller Farmacêuticos também são drug dealers E o que a gente tem cantado no rap, influencia os moleque Armas mataram o big pack, drogas Mac Miller Será que é nosso karma? Droga, festa, arma De um lado a biqueira, do outro a extra farma Será que a rima é o fim da linha, um tiro na boca? Ou será que no fim da minha te tiro da boca, acorda a brasa? O fim do mundo se aproxima e se achando que pode salvá-lo Na próxima rima quando faz o mic check Tá atrás de like check, enquanto chega na sua casa mais um Nike pack Tô pouco me lixando, vejo vários no importado que tão pouco se importando Rap bem na foto pra você é uma selfie Se preocupa tanto com hype que nem escuta quando o gueto grita help Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Uh, uh, uh Miro o papel e acerta bem no coração Uh, uh, uh Só o que eu tenho é uma chance, uma rima, eu não posso falhar na missão Não! Miro o papel e acerta bem no coração Disseram pra eu me jogar só vejo prédios Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédios E ninguém imagina que por trás da cortina angústia me domina É foda, like vicia mais que cocaína Calma, não deixe que isso te segue Foda-se quem te segue Você faz poesia ou cê faz pose Seguidores não querem dizer nada Irmão, Hitler tinha milhões Jesus só tinha 12 Ainda assim ele foi traído Isso só mostra o quanto a gente tá iludido Quanto nada disso faz sentido Essa multidão semeia solidão Nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido Te aconselho a ficar offline A revolução não vai aparecer na sua timeline Eles não tão falando do som do Jay-Z Nem tão atrás de táxi Quando eles dizem que só querem 99 E o que adianta um rap de punchline Se eu não tiver fé que a Rhyme Vai livrar os moleque da Tech-9 Quantos morrem todo ano na mira do cano Copiando os americanos Até Suzano virou Columbine Já vi com meus próprios olhos O hip-hop transformar moleques em centauros Armados, mas sem tauros Sabota, trocou a arma pelo mic Mas ainda precisamos de mais cem maus Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance, uma rima Eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez seja só vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saídas Brasa, eu prometi pra mim Que faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão E a natureza sample Talvez o destino do homem Esteja na balança entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Ou talvez nada exista E a confusão inspire Algo que o talvez aprofunde Joguem as mãos para o céu E as armas no chão Miro o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance Uma rima, eu não posso falhar na missão Miro o papel e acerta bem no coração Amor, veja bem, preste atenção Eu não virei o seu refém Você virou o meu refrão E esse samba vai me proteger Eu vou sampliar o teu sorriso E a cadência que eu preciso Tirar do seu coração Dos teus olhos eu roubei a rima Coloquei um beat em cima E te fiz essa canção Perdão, foi sem permissão Não sabia o que fazer Não podia te perder Estava na corda bamba E já que eu não posso mais sofrer Pra não ter que te esquecer Transformei você em um samba Vinda, eu confesso Te esperei a noite inteira Você me iludiu Fingindo que cê tava afim Encontrei um jeito De guardar você pra mim Pus o seu feitiço Na ponta da lapiseira Quero saber como e por que Qual é o poder De onde é que vem Foi só te ver Pra enlouquecer Do seu prazer Virei refém Se quiser brincar Tudo bem Se quiser me usar Eu também Mostra como faz Rogo a minha paz Eu não posso mais viver sem Fui atrás dos poetas mais sábios Tive o presságio Que a inspiração morava nos teus lábios Tive que ser ágil No teu corpo vi perfeitas minhas Escrevi também as minhas Confesso que foi plágio Nem se eu tivesse o dom da lira de Orfeu Não faria um verso mais bonito que o seu Copiei, você nem percebeu Foi como se eu furtasse o fogo Do Olimpo feito prometeu Você prometeu Eu acreditei Erro meu Erro meu Só que esse veneno Você não bebeu Essa é a minha vingança Você mereceu Já que eu não posso te ter E façamos assim Fique com meu coração Deixe esse samba pra mim Amor Amor Veja bem Presta atenção Eu não virei o seu refém Você virou o meu refrão E esse samba vai me proteger Meu bem No samba eu viro rei Eu sei Escrevo o que quiser Pois é Esqueço que um dia eu até Te amei Te amei Por isso escrevo meu bem No samba eu viro rei Eu sei Escrevo o que quiser Pois é Esqueço que um dia eu até Te amei Te amei Por isso escrevo meu bem Te amei Te amei Te amei Te amei Te amei Me te amei No samba eu já Como você se é uma Terra Como você pariu Você vai te amei mal Mas que nada Fabio Bracha Tengo hambre de león, flor de animal, levo con ganas de verdad, sin lírica banal El éxito es algo seguro mi pana Cayo, baby Pedro Lotto, junte algo sobrenatural El bombeck no hay juguete, si me trae billete, esto me trae na jefe No me hace mayor ni menos la ganancia que gano de toda esta gente ¿Quién le pasa a este? Si tú ladras cuando hablas no me ponen miedo Original mi clan musical no es criminal, eso no lo jude, los muchachos puede ser letal Millón está en la vena, está en la vena, está en la vena Millón está en la vena, está en la vena, está en la vena Y como dijo Tego Calde, tú eres pura guasa 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 guasa, pura guasa guasa Como dijo Tego Calde, tú eres pura guasa guasa Mira, não vou perder a mira, só quem flagrou ao contrário entendeu que eu não vou perder a rima Arriba, quero milhões em cifra e eu tô falando em Libra Se eu tô calado eu tô rimando em Libra, se liga Pronto pra luta, tô no peso ideal, não falo em grana quando digo que eu sou peso irreal Não paro no flow, sou mais que tênis caro no show Nariz grande, claro, Joe, que é pra não perder o meu faro de gol Muitos ostentam seu bolo de notas, mas só trazem rima pobre no seu bloco de notas Para de contar lorota, de que adianta carro novo com calota se o show nunca lota Moleques que tomavam enquadro e até levavam tapa na revista Hoje são fotos em quadro e capa da revista Rap chapa na pista, não tapa sua vista Dentre os melhores, veja meus chapas na lista Não temos papas na língua Quem quer o mal pro outro, quer o mal pra si Quem não enxerga o outro, não enxerga si E se você não consegue se sentir bem com a vitória do outro O problema não está no outro, está em ti De nada adianta ler o evangelho Se não puder ler Deus no olhar de uma mãe, de um filho ou de um irmão mais velho E de nada adianta ficar de joelho Se você quer ver um milagre, então se olha no espelho É que o meu dom tá na veia, tá na veia, tá na veia É que o meu dom tá na veia, tá na veia, tá na veia Eu não vim pra agradar, nem falar o que você quer Sempre vão criticar, não importa o que eu fizer Meus parceiros sabem bem quem eu sou, bem quem eu sou Eu sei muito bem pra onde eu vou, bem pra onde eu vou Então diga pra quem falou que era KO Não importa Meus parceiros sabem bem quem eu sou, bem quem eu sou Eu sei muito bem pra onde eu vou, bem pra onde eu vou Então diga pra quem falou que era KO Não importa E como digo Tego Calde, tu eres pura guasa 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 guasa, pura guasa guasa Como digo Tego Calde, tu eres pura guasa 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 pana Disseram que o Braza só rima bumbap no trap Não tem uma rima que caiba Mas saiba que o nível não cai, tá? Peguei logo um beat do Paiva Passa pro Paiva Que eu jurei que nesse som aqui livraria essa raiva E traria bem mais conteúdo que na livraria essa raiva Votamos em caras como Donald Trump Pra que o rico pague menos imposto E o pobre no McDonald Trump Pra que tio Patinhas fique ainda mais rico E eu bato Donald Trump E se eu fosse dono de banque ou dono de boca Falando em boca, alguém a boca do Donald Trump É que se for pra ouvir lorota prefiro bem mais a do Forrest Gump Racionais é nosso estudo bem antes de entrar pro vestibular da Unicamp Não to afim de fazer seu ouvindo de pinico E cantar igual o Lil Pump Mas se cê me der um pinico transforma ele em arte Como fez Marcel do Champ Por isso que o rap atropela feito tanque Faz palanque até no museu Mistura de arte com guerra fazemos das ruas nosso coliseu Bela saco até tenta alcançar Mas não da tô no meu apogeu Tipo o Ronaldinho gaúcho sendo aplaudido até no Bernabéu Que é pra lotar estádio Que é pra tocar na rádio Na alma e no miocárdio Que é pro Brasil vibrar mais que o pênalti errado do Roberto Pádio Que é pros meus mandos fazerem dinheiro que nem no cassino velátil Tamo na luta velátil Os meninos são ágil É só chamar que eu volátil Mas não vai ser volátil Se vender por Versace É morrer de Versace Na arte da espada que nem Miyamoto Musashi Mas relaxe Não tem nada a ver com visualização Não quero ampliar os views Quero saber se quem viu ampliou a visão Vai! Entre a vida forte e a vida que falta A desigualdade que gera revolta Então diz pra mim onde é que o mal tá Do lado mais fraco que a corda se solta Oh! O que você vê quando abre a janela da alma? Oh! Quem é você quando perde o que resta da calma? Oh! O que você vê nas minhas linhas que não pode ler na sua palma? Qual é o preço do trauma? Quantos venderam a causa? Querem passar a vassoura pra mãe natureza nunca vai ter férias Já faz tempo que as mineradoras em rios de sangue secam artérias No abatedouro tem vários cantando de galo e morrendo em frangalho Só o burro não vê nossa vida de gado O povo é marcado igual de Zé Ramalho Deram corda pra tu se forcar bonecos de corda são todos iguais Desatei o nó da minha garganta pra usar melhor minhas cordas vocais Me puseram na forca, desfiei minha corda em várias linhas que são imortais Não foi o fim dessa linha do tempo a visão Fukuyama que ainda tem mais Governo tem laranjas, o povo tem o bagaço Vende almoço, compra janta e sente o gosto do fracasso A nova dança do desempregado A classe média que é blocada e o país tá mais quebrado Eu achei minha batida perfeita De pinga com limão a federal que é minha receita Escolher se levar a fazer a cama que cê deita Quem não tem berço de ouro em qualquer lugar se ajeita Nascemos uma tela em branco Quando você morrer qual a imagem vai dar na tela Você que piscelou, desenhou CT com manda E já que a vida é líquida qual foi sua aquarela Quanto vale sua pintura mano? A vida imita arte nem toda arte é bela Não nasci pra Michelangelo mas não vai ser pro papa que eu vou fazer minha capela Brasa nunca se esqueça qual é o nosso lugar de fala Somos privilegiados num país racista curte a pele clara Não podemos ser protagonistas mas devemos dar força pra causa Sem devoção a crença narcisista a voz desse povo é de um Deus que não salva O que você vê quando mata a janela da alma? O quem é você quando perde o que resta da calma? O que você vê nas minhas linhas que não pode ler na sua palma? Qual é o preço do calma? Quantos venderam a causa? Qual é o preço do calma? 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 Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Quer saber? Desisti de te esquecer Bilhões de neurônios e todos resolvem pensar em você Tô perdido e o culpado não foi o culpido Foi Deus por ter te esculpido Você é um monumento em movimento Mora no meu pensamento Mais bem que podia ser no meu apartamento Cê é foda pra carai O foda é que você nem se acha foda pra carai Eu acho isso foda pra carai Mina, eu tô na tua, minha mente te tatua E sempre que imagino na minha frente cê tá nua Melhor eu calar a boca, toda rima é pouca Pois não existe punchline, mas foda que você se envolva Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Tô louco pra sentir teu cheiro no meu travesseiro Minha boca mordendo sua boca e viajando no teu corpo inteiro, ó Se quiser te mostro o meu melhor, ó, ó Enquanto misturamos o suor, parece exagero Mas caso tu vide, pergunta pro meu celular Minha cara quando você passa no meu feed Ou quando passa na minha frente Fica tatuada na minha mente, é quente Passa tanto por meu pensamento num só dia Que se eu cobrasse pedágio com certeza eu enriqueceria Ou enlouqueceria com esse corpo nu Olha esse visu, nossa tinha que fazer uma tatu Tentando esquecer só, consigo lembrar Pensando em você não consigo parar Se você não vem, por mim tudo bem Os olhos não vem, eu posso imaginar Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Eu tatuei seu rosto na minha mente só Pra toda vez que fechar os olhos eu te ver Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Toda linda bem na minha frente, ó Nem preciso dormir pra sonhar com você Toda linda bem na minha frente, ó Tuda linda bem na minha frente Toda linda bem na minha frente, ó Presta atenção na palavra do poema Se liga nessa ideia Na base eu acapé Escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua Com um pouco de palo do Neru Deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou marté Com as pedras no caminho Eu construo meu cassé E acredite se quiser Eu nunca fomei um bé Mais brinzo nessas rimas Mais que chá de cogumé Abraça, não fala bé Pode ver na internet Eu mandando sim pro vi Meu cachê é seu sorri Qualquer dia eu fico frio Nunca desagredi do sonho de um molé Eu já vi um ré Salvando vários do cri Os menino de revol Só fugindo da poli Isso é fruto da revol De quem vive na misé Jogado na pavé Sem histó E sem hospi Podia tá usando dross Se não fosse o Edi Ró E o Maré Renan e K E vários que tão nesse cor Correndo fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui Só vi no sabor Pode falar não me impor Avisão pros meus inimis Se liga na FI Rap é compromisso Hip Hop é fó Solta uma batida Na parede os grafios B-boy anima a festa E a gente chega na Rí Essa é nossa cultu Vou levar pra ser putu Só não vai pra gru Senão você tá flu Não falha na condu Não pode ser cague Nem pagar de talari Pra querer comer você Sigo na fé de D Com ele não tô só Com a sede de vitó Ponho a alma na candeira Contra esses picare De terno e gravá Que roubam nosso dinheiro E não vão pra trás das grafios O filho do favelá Quer termina a facul Por beca na formatul Vira médico e advogado É tanta desigualdade Às vezes é complicado Eu sei que não é fã Mas mano não desista Ainda tenho esperã Acredito na mudã E mesmo sendo branco Quero fogo nos racistas Não vou ficar triste Se meu som não tocar na pis Mas pra quem me entendeu Muito obrigado Sou eternamente grá Então chega no sapá E não arrasa Pra quem não me conhece Fábio Brás Esse som é muito rô Mas eu quero é que se for Pois pra bom entendedor Meia palavra faz É perversa de protesto É perversa de protesto Antes o samba era discriminado Pergunta lá pro Pixinguinha Quando tocavam em Copacabana Tinha que entrar pela cozinha Hoje é pé na porta Sem tocar campainha Sem tocar campainha Eles tem medo do discurso Que o Tupac tinha É que o patinho feio Virou Tupacinha Antes vi um preto E virava o quarteirão Hoje são fãs de carteirinha Antes vi um preto E chamava o caveirão Hoje eles aplaudem o caveirinha O mano com dinheiro Fala mal da favela Como se o crime fosse só No Vidigal e na Rocinha Mas apoia o deputado Que é fechado com a milícia E ama e no baile funk Sua e cheira farinha E eu fico me perguntando De onde essa droga vem Se até no jatinho Do governo já tinha E nessa equação O maior lucro é de quem Quem fica com o caixão E quem fica com a caixinha E não adianta fingir Que não velado O preconceito é velado Velado Alto do morro Qual corpo que vai ser velado Vai ser favelado É o pai que pede o filho É o dedo no gatilho É o medo do homicídio É a morte a domicília É a guerra nos presídios Carandiru Alcaçuz Por aqui se banaliza genocídios Pergunta pros índios Pergunta pros índices Quantas dessas vítimas são pretas Pergunta lá pro IML Qual a cor da pele Que colore suas gavetas Rap é tudo que o sistema não queria Tudo que o sistema não queria Rap é tudo que o sistema não queria É o povo armado de poesia Menino pensando é problema Na certa contesta essa democracia Menina pensando é o gatilho Que aperta na testa da hipocrisia Rap é tudo que o sistema não queria Tudo que o sistema não queria Rap é tudo que o sistema não queria É o povo armado de poesia Antes o rap era discriminado Pergunta lá pras patricinha Não tinha espaço na tela No rádio Só nasce entre cinco que tinha Hoje é pé na porta Sem tocar a campainha Sem tocar a campainha Se tinha show Em vez de mina Só a polícia vinha Hoje é três cueca Pra sete calcinha Antes era só mensagem De um vídeo batendo Hoje é glamour E festa de bacana Pra quem achou Que era só os cara vendo Hoje as mina festa E vem de caravana Querem combater a violência Mas não querem combater a desigualdade Eles se incomodam Com a emprega vindo pra Disney Mas não se incomoda Se o filho da empregada Não entra na faculdade Amanhã vocês vão ver Vários filhos de empregada No aeroporto lotando Salgão de um parque Com dólar na carteira E cantando racionais Vamos passear no parque Mas a verdade é que Pra chegar na escola Tem moleque que leva Mais de duas horas Por não ter vaga no bus Enquanto isso Quem tá roubando Nossa vaga na USP Não quer nem de graça Nossa vaga no SUS Porque tenho que curar Meu peito partido Num partido alto Porque tenho que tomar partido Se todo partido Nos toma de assalto Mãos ao alto Até o Cristo se rendeu E o diabo anda de gravata eterna E o moleque segue Sobrevivendo no inferno Mas se for pra morrer Na margem do que seja Do caderno Rap é tudo Que o sistema não queria Tudo que o sistema não queria Rap é tudo Que o sistema não queria O povo armado de poesia Moleque pensando É problema Na certa Contesta Essa democracia Menina pensando É o gatilho Que aperta Na testa Da hipocrisia Vai Rap é tudo Que o sistema não queria Tudo que o sistema não queria Rap é tudo Que o sistema não queria O povo armado De poesia Moleque pensando É problema na certa, contesta essa democracia Menina pensando é o gatilho que aperta na testa da hipocrisia Eu queria ter você de novo Nem que fosse uma noite só Sei que você já está de novo Andei vendo suas fotos, oh Posso até parecer um doido Mas duvido que ele faz melhor O meu corpo junto com seu corpo O que eu tô pedindo é poupa, é uma noite só Tem dias que eu me pego, vendo suas fotos não nego Tem dias que eu sossego, tem dias que eu sou cego E tenho mó vontade de mandar uma mensagem Te falando sacanagem, mas no fim eu sempre arrego Já faz um tempo, eu não quero que você pense Que eu tô na fossa, pois eu tô bem A vida tá bem, o trampo também A noite tá linda, mas era mais linda ainda Quando era só nossa, lembra? Você queria se casar e eu tive que optar Entre te seguir ou ir pra onde o hip hop está Eu não virei um popstar, mas calma Meu som não toca na rádio, toca na alma Tá bom, um dia a gente chega lá Baby, você se casa e eu viro Jay-Z Mas se lembrar do Braza, call me ou acalme Senão você vai ficar crazy Eu queria ter você de novo Nem que fosse uma noite só Sei que você já está de novo Andei vendo suas fotos, oh Posso até parecer um doido Mas duvido que ele faz melhor O meu corpo junto com seu corpo O que eu tô pedindo é pouca uma noite só Nos sentíamos imortais Fazíamos inveja aos deuses Com nossos pecados carnais Casais de si há meses Grudados como quem não se via há meses E às vezes perdíamos a conta de quantas vezes mais Pensando num futuro em paz Que a gente nunca teve Que a gente nunca teve Mas imagina, oh Lua de mel em Filipinos De Chili Beans Ouvindo Billie Jean Michael Jackson E você sabe what that really means My collections De sex songs E nunca tinha fim Vários raps bons Sex machine Começava assim Num Frank Sinatra E terminava Pink Funk do Cadra Somos o veneno da maçã que mata E nunca satisfaz Feito animais Eu acho que eu tô pensando demais Mas imagina nós Numa noite de despedida Uma noite a sós Pra lembrar pro resto da vida Pois não importa quantas noites após Você ainda é minha lembrança preferida Eu queria ter você de novo Nem que fosse uma noite só Sei que você já está de novo Andei vendo suas fotos, oh Posso até parecer um doido Mas duvido que ele faz melhor O meu corpo junto com seu corpo O que eu tô pedindo é pouco É uma noite só 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 O que eu tô pedindo é pouco É uma noite só Se eu pudesse voltar ao passado Voltaria mais ou menos em mil e quinhentos E rogaria aos ventos Que desviassem as caravelas daquela invasão Que chamamos de descobrimento Daria aos índios válidos conselhos Se os portugueses vierem aqui Não se enganem com os espelhos E quando a escravidão cruzasse os mares Despistaria os bandeirantes Pra que eles nunca encontrassem palmares Empunharia armas e escudos E ajudaria António Conselheiro a defender canudos Avisaria Mandela Aguenta firme, o apartheid vai acabar Quando você sair da cela Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua E diria, isso tudo começou de uma ideia sua Se eu pudesse voltar atrás Levaria o tratamento da AIDS Só pros meus heróis viverem mais Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama Avisaria pro Madin e Mariana Antes de descer a lama Se eu tivesse a condição Imploraria pra Chapecoense Não entrar naquele avião Se eu pudesse mudar um instante Corrigir os erros de antes O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado Tentaria impedir algum massacre Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki Será que se eu denunciasse os terroristas No 11 de setembro Haveria a guerra do Iraque Avisaria os Black Panthers Cuidado Eles vão tentar destruir vocês Na epidemia do crack Trombaria o Tupac Cantaria Changes Black President E mostraria uma foto do Barack Se eu pudesse matar Hitler Antes dele chegar no poder Evitaria tanto sofrimento desnecessário Mas se eu não pudesse Faria questão de dizer pra Anne Frank Que o mundo todo ainda vai ler o seu diário E se eu mudasse o passado Será que eu existiria? E se eu não existisse Que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria Avisaria o mundo Antes que ele virasse pandemia Quanto sofrimento em vão Quantos mais se vão Sócrates, Jesus, Tuts ou Rutus Até quando irmão? Os filhos do futuro dizem Não nos desapontem Somos herdeiros dos erros de ontem Talvez eu esteja pensando demais Talvez eu não seja capaz de mudar Nem mesmo isso aqui E se eu pudesse voltar ao passado Ou melhor, e se esse já é o passado E alguém só tá esperando eu agir? Se eu pudesse mudar um instante Corrigir os erros de antes O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante O que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber O que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever O que iria acontecer Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber o que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o dom de prever Se eu pudesse saber o que iria acontecer Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse o que iria acontecer Se eu tivesse o que iria acontecer Tirar um de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora Quantos morreram por um par de tênis Uns viram lenda, outros viram memes Só que pra mim, inspirar um moleque Ainda me inspira muito mais do que ganhar 10 grêmios Eu vejo o povo cansado na porta do bar No busão lotado, tentando viver, tentando vencer Tentando entender, sofrendo calado Eu vejo a família que perde sua filha no tiro trocado Quem pode dizer? Todo dia quantos sonhos são assassinados Quantos Michelangelo sem pincel Quantos deles foram pro céu? E se a cura do câncer tiver na cabeça do moleque preto Que veio do gueto Se aquela menina pudesse fazer medicina Inventava vacina e ganhava o Nobel Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto fé nos moleque Boto fé nas mulheres Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Boto fé nos moleque Boto fé nas mulheres A vida é metade o que a gente vê E metade o que a gente imagina Matar o seu sonho, irmão É matar a si mesmo Quantas vidas que foram jogadas fora Quantas foram salvas pelo rap Quantos tão pensando em se matar agora Só que desistiram depois que ouvir essa track Levanta a cabeça, irmão Mas nunca se esqueça, irmão Mantenha seu pé no chão Fuja da depressão Só quem te ama vai dar pro seu lado pra te dar mão O tempo é tão raro Não pode jamais ser vendido Cê pode comprar o relógio mais caro Mas nunca comprar o seu tempo perdido Então vai Às vezes o destino nos trai Mas só quem sonha alto é quem cai Cê tem que acreditar que é capaz Pode crer, pode mais Escolha seu caminho, irmão, irmã Não deixe que os outros te apontem E se seu sonho não vira amanhã Pelo menos hoje você foi melhor que ontem Então vai Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Bota o pé nos moleques Bota o pé nas mulheres Eu ainda acredito no poder do outro Que o nosso sonho vale mais que cheque No teu olhar eu vejo a luz de um mundo novo Bota o pé nos moleques Bota o pé nas mulheres Viver dos seus sonhos não é flutuar a cabeça nas nuvens Mas fincar os pés no chão e se sujar de suor e cimento Todos os dias Sonhos são arados e colhidos da terra Não se encontram em árvores Olheiras delatam sonhadores Viva como se não houvesse amanhã Mas sonhe como se fosse viver pra sempre Nas madrugadas frias pensamento suicida Coloquei na caneta a única saída que eu tinha Já me disseram que minhas músicas salvaram vidas Desculpa, mas essa que eu fiz pra salvar minha Irmão, ainda que eu diga que não A verdade é que me preocupo demais com a sua opinião E sofro demais se tiver rejeição Posso parecer forte com as minhas palavras Porém sou tão fraco, admito Se alguém fala bem, quase nunca acredito Se alguém fala mal, leva pro coração Preciso aprender a lidar com essa porra Antes que eu me enlouqueço Ou meto uma bala na minha cabeça Não, tento organizar meus neurônios Logo eu que disse a fazer feat com Deus Hoje faço feat com os meus demônios Lembro da frase que o Prau falou Jesus chorou Hoje a inquilina da dor me visitou Mas como meu avô dizia As rugas também moram nos sorrisos E as lágrimas também molham os olhos da alegria Minha maior tristeza seria Se a tristeza me abandonasse um dia Me deixasse órfão da poesia Antes da sua companhia Do que andar de alma vazia Que eu coeta sua caneta se tiver melancolia E se Deus me fez assim Não me resta outra escolha Cabe a mim botar na folha É o que Deus botou em mim Vejo a dor como um presente Vivo a com intensidade Pois o céu canta mais alto Em dia de tempestade Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas, mas sobrevivi Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas, mas sobrevivi Tem dias que eu penso em parar com tudo e ficar em paz Já não aguento mais Será que vale lutar pelos ideais? Vai brasa, segue em frente sem olhar pra trás Afinal você quer ser famoso Ou quer ser o melhor no que cê faz? Quando comecei a rimar eu sonhava em mudar o mundo Devolver um pouco do privilégio que a vida me deu Hoje já nem sei se sonhei demais Ou se lá no fundo eu só tô tomando espaço De alguém que precisa bem mais que eu Se eu não fizesse rap ia fazer o que? Sei lá Mas não precisa ser muito esperto Pra saber que a verdade é que A nossa sociedade já foi desenhada Pra um cara que nem eu dá certo É fácil fazer rap assim Vindo de onde eu vim Se a televisão me fala assim Se a polícia não me faz um boletim Se no fim Os cara que morrem confundido com bandido Nunca são iguais a mim Eu sou herdeiro de um passado Que eu não posso fugir Eu não escolhi Mas pelo menos o rap me fez evoluir Desconstruir Acessar lugares e ideias Que sozinho eu não ia conseguir E o que a sociedade separou Eu vi o rap unir Numa estação de metrô Ali numa roda de free E foi aí que eu parei pra refletir Pô, imagina se o Brasil todo fosse igual a isso aqui Talvez isso seja só mais uma utopia Que o rap me fez crer Uma utopia que nunca vai chegar a ser Mas quer saber Só porque um sonho é impossível Isso não é motivo pra não querer Seja você a mudança que você quer ver E se meu sonho morrer Espero que ele ganhe asa E possa renascer no coração de outro moleque Que um dia escutou meu rap E sonhou o mesmo sonho que o Fábio Braza Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas vai sobreviver Preciso falar tudo o que eu quero falar Que amanhã eu já nem sei se eu tô aqui Se alguém me escutar Esse som é pra avisar Que eu vi as trevas vai sobreviver Me ajude Sozinho eu penso merda pra caralho Pensamentos mal vem Pensamentos bons vai Me ajude Sozinho eu penso merda pra caralho Toda gratidão Essa aqui é pra vocês Eu só agradeço Aquele fã que me mandou mensagem num dia ruim Aquele parceiro que acreditou no trampo E fez um clipe de graça pra mim Aquele amigo que emprestou um din Pra eu gravar um som Que acreditou no dom E fechou comigo até o fim Aquele mano que compôs vários refrãos pra mim Eu sei quem vocês são irmãos pra mim Por vocês doava muito mais que um rim Eu juro não esqueço cada abraço amigo E tudo que eu faço cês tão lá comigo Em cada rima que eu escrevo Em cada tomba Em cada passo Em cada palco que eu passo Cês tão lá comigo E aqueles amigos que eu não vejo faz um tempo Eu só quero que saibam que eu tô bem E tudo de bom que aconteceu comigo Eu desejo o dobro pra vocês também Toda gratidão eu tenho Toda gratidão Toda gratidão Eu cheguei Muito mais longe do que eu sonhei Quem tava lá viu quanto eu suei Quem falou mal ficou na saudade Não fez metade que a gente fez E se eu pudesse voltar atrás Eu faria tudo outra vez Quem duvidou me perdoa E quem acreditou essa eu fiz pra vocês Por cada show lotado Por cada show vazio Por cada like dado Por cada elogio Pra quem já foi no show Pra quem ainda não viu Pra quem já era fã muito antes de ter viu Pra todos os MCs de batalha Que me ensinaram a amar o underground Que rap não é playground Pra quem gritou em cada free que eu fiz E levantou a mão pra eu ganhar no terceiro round Pra quem me ajudou nas batalhas que eu perdi Pra quem me perdoou nas falhas que cometi Quantos canalhas que eu perdoou nas falhas que eu perdoe Por isso vocês ainda são as maiores medalhas que eu consegui Quem apontou o dedo Quem apontou a mão Eu sou mais do que mereço Eu sou mais do que mereço Eu sonhava no começo Desde o meu primeiro verso até chegar aqui Eu só agradeço a cada fã que eu nem conheço Pelo amor e pelo apreço Não esqueço por vocês eu nunca desisti Eu cheguei muito mais longe do que eu sonhei Quem tava lá viu quanto eu suei Quem falou mal ficou na saudade Não fez metade que a gente fez E se eu pudesse voltar atrás Eu faria tudo outra vez Quem duvidou me perdoe Quem acreditou essa eu fiz pra vocês Essa eu fiz pra vocês irmãos Vocês sabem quem são Aí do fundo do coração Toda gratidão Toda gratidão meu bem Toda gratidão Toda gratidão meu bem Toda gratidão Toda gratidão Toda gratidão meu bem Toda gratidão meu bem